E uma técnica de enfermagem de 25 anos morreu num acidente no fim de semana em Euclides da Cunha. O repórter Rubens Nakato ao vivo conversa com a gente. Nakato, bom dia pra você. Quais os detalhes desse acidente? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha só, esse acidente foi na madrugada de domingo, na rodovia Arlindo Bétio, em Euclides da Cunha Paulista. De acordo com a polícia rodoviária, a motorista de 25 anos, Laís Oliveira, dirigiu um carro entre Euclides e Rosana, quando, por motivos que vão ser esclarecidos ainda pela perícia, ela perdeu o controle da direção, cruzou a pista, o carro bateu primeiro num barranco e depois atingiu uma árvore. A técnica de enfermagem foi arremessada pra fora do veículo, viu, Casa Grande? Ela chegou a ser socorrida ao Hospital Estadual de Primavera, mas não resistiu aos ferimentos. Casa Grande. E parece que esse não foi o único caso, né, Nakato? Teve mais um acidente na região do Pontal, é isso? Não mesmo, viu, Casa Grande? Teve mais. Em Marabá Paulista, na rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo, um entregador de remédios de uma farmácia de Presidente Wenceslau de 54 anos, morreu num acidente de moto. Segundo a polícia rodoviária, ele seguia no sentido Marabá, quando perdeu o controle e bateu naquela canaleta de escoamento da água da chuva que fica na lateral da pista. O homem foi socorrido em estado grave à Santa Casa de Presidente Wenceslau, mas também não resistiu aos ferimentos. Antônio Gomes Garcia foi enterrado na tarde deste domingo em Presidente Wenceslau. Fim de semana bastante trágico aí nas estradas do Oeste Paulista, né, Casa Grande? Exatamente. No Oeste Paulista também, Nakato. Obrigado pela participação. Bom dia pra você. Exatamente.